E aí, gang, fazendo freestyle no baile pra nós, tá marocan, meu parceiro, sério, louco, hein? Ah, que mas só piranhos. Chobu, carai, senti um brilho, meu parceiro, galbisco, que par nós, tá marocan? Vamos ver, vamos ver, coé da puta, tá marocan. Chobu, filhos da puta. Eu estou com tanta dor Se alguém for salvar, salve essa dor Fogo, sol, ninguém me libertou Eu tô dando assim faz tempo, sem motivação Olho pro lado, não vejo ninguém na contramão Aonde a felicidade está Eu estou a te procurar Por favor, me diga Você deve ter pegado a carona e devora Eu estou com... Essa dor Faz tempo eu me sinto mal No WhatsApp nenhuma mensagem é normal Cor bem Faz loucura Uma M Tudo bem Preso no quarto Pretiça Me mata Ela disse Que consegue sentir minha dor Mas eu não acredito Eu vou embora agora Porque eu já tô passando do tempo Tô vendo que ninguém vai Então eu vou saindo fora Escure Escure Prum 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 Obrigado.